Olá, meu nome é Marcos Duprá, sou do site www.primeirosacordes.com.br E hoje a gente vai falar um pouco sobre a troca de cordas da guitarra, como fazer isso de maneira adequada. Primeira coisa que a gente tem que saber, qual o modelo da minha guitarra? Se ela for ponte fixa, serão as guitarras com modelo como Les Paul, as semi-acústicas, são guitarras cuja ponte não se mexe, ou seja, não usam alavanca. Se elas são ponte móvel, são guitarras como a Stratocaster, essas guitarras usam alavanca, mas a ponte é apoiada na madeira da guitarra. Ou se elas são ponte flutuante, como as Floyd Hoses, Jacksons e Bunnies, essas guitarras, elas não apoiam a alavanca na madeira, então elas ficam soltas. A gente vai ver como se troca as cordas de cada um desses modelos. Primeira dica, nunca troque todas as cordas ao mesmo tempo. Troque uma corda de cada vez. Assim você evita que o tensor da guitarra tenha um esforço desnecessário e vai afetar a curvatura do braço. Em outras palavras, se você não quer ter um gasto desnecessário no futuro, troque uma corda de cada vez. Trocou a corda, vai lá, põe a outra. Tirou a corda, põe a outra. E assim vai. Segunda dica, evite trocar a todo momento a bitola da corda. O que é a bitola? A corda tem uma espessura 0,9, tem outra corda que tem uma espessura 0,10, né? Seria a espessura da corda. Então evite trocar a todo momento. Cada vez que você troca a espessura da corda que você usa, você tem que regular a guitarra. E se você ainda está aprendendo como regular uma guitarra, você vai ter que levar no Luthier. Cada vez que você levar no Luthier, vai um dinheirinho, né? Nada de graça nesse mundo. Então, normalmente de fábrica, as guitarras vêm com corda 0,9. Vamos supor que você queira trocar por uma 0,10. Tudo bem, leva no Luthier ou, se você sabe como trocar, troque, regule a guitarra para 0,10. Ok? Terceira dica, evite trocar de marca de corda a todo momento. Então, a partir do momento que você descobriu a marca de corda que lhe agradou, mantenha. Porque a guitarra vai se adequar àquele tipo de marca. Então, ela acabou se regulando para aquilo ali. Aí você usa uma dadalha, troca por uma Fender, aí a Fender estoura e você fala assim, as cordas de guitarra Fender não prestam. E não é isso. A sua guitarra está regulada para aquela marca. Ela se adaptou àquela marca. Ok? Então, observe isso. Evite trocar a todo momento. Achou a marca de corda que lhe agradou? Mantenha. Quarta dica. Tenha as ferramentas adequadas para a troca da guitarra. Então, um enrolador de corda, para quem gosta de usar o enrolador, eu particularmente não gosto e não vou usar a troca com o enrolador, mas para quem prefere, tudo bem. O alicate de corte, para qualquer um dos modelos de guitarra citados, de ponte fixa, ponte móvel ou ponte flutuante, vão usar o alicate de corte. E para as guitarras de ponte flutuante, chave Allen. Ok? Você precisa ter essas ferramentas para a troca da corda. Evite gambiarra. Ok? Evite a gambiarra. Quinta dica. Separe as cordas para não se confundir durante a troca. Ok? Não tira as cordas do saquinho e joga de qualquer canto e tipo, a minha mãe mandou bater nesse daqui. Não. Separe as cordas. Vai lá, primeira corda, segunda corda, terceira corda. E aí você vai tirando, tirou a corda, usa aquela. Porque se você colocar a corda errada, provavelmente você vai ter um prejuízo no bolso. E aí você vai tirar o seu prejuízo no bolso.